Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a Simone Félix e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, a pedido da Jaqueline Maria, eu vou mostrar a minha Gastones Bonieri, a minha gigantona. Gente, a minha calanco está enorme! Ela caiu uma simples mudinha, bem miudinha, no vaso das metálicas e cresceu muito, gente, tá? Ela está enorme! Ela está aqui, nesse cantinho aqui, ó. Olha aqui, que coisa mais linda que está! Era uma planta que era um sonho, pessoal. Eu queria muito ter essa plantinha aqui. E aí, quando eu vi na floricultura, eu pensei, meu, eu vou realizar o meu sonho. Ai, que legal, né? Então, eu espero que todos que estão aí me escutando, também consigam realizar os seus sonhos de plantinhas aí que vocês desejam tanto, porque essa daqui era um sonho e uma planta comum, uma planta simples, muito linda. E, pessoal, essa planta aqui é muito fácil de cultivar, porém, sempre tem um porém, né? É as formigas. Gente, nunca percebi coxonilha. Coxonilha não dá, pessoal. Mas, as formigas, pessoal, sempre atacam essa menina aqui. Aí, eu faço aplicação de coltrine ou coretrine pra matar as formigas, porque é muito. Se deixar, elas matam a planta. Até eu tenho que fazer a aplicação aqui, ó. Estão vendo como está cheia de formiguinha andando por ela? Ela deve ter uma seiva muito gostosa pra que atraia tanta formiga nela. E o método de reprodução é esse daqui, pessoal. Sempre quando ela tá adulta, ela emite muita muda. Meu, ela dá muda da cuspé, pessoal. É muita muda mesmo. Olha só. Então, Jaqueline, o que você achou da minha meninona grandona aqui, hein? Um beijão muito carinhoso pra você, tá? E aí, aqui, pessoal, tenho esse vaso que eu tenho uma rosa do deserto que não vai nem pra frente nem pra trás, né? Ela tá plantada, né? Tá fixa na terra. Então, como que vai andar, né? Então, aí, ela não desenvolve, não dá flor, não dá nada. Então, desisti também dessa menina. Kevin, venha. Não vou ficar mais me estressando com plantinha aqui que tá debilitada, que não dá jeito. Aí, eu enchi aqui com umas mudinhas de fantôme e também da Gastones. Muito fofa, ficou. Olha só. Eu acho lindo esse efeito esbranquiçado cheio de pruína que a Gastones tem. Achei que o arranjo ficou muito bonito nesse vaso de cimento aqui que eu mesma fiz, ó. Lindão, né? Tá muito linda. É uma planta espetacular, fácil de cultivar, mas tem que cuidar com as formigas. Essa é a minha dica. Muito fofa. E aí, a Eliane Man, ou Eliane Man, eu não sei como que se pronuncia o seu nome, ela gostaria de ter a atualização das suculentas do cercado. Aí, deixa eu levantar aqui. Eu não sei se você estava falando desse cercado aqui, ou desse cercado aqui, ó. Ou desse outro aqui, porque todas as minhas plantinhas estão cercadas, porque os meninos aqui, os meus peludinhos, hum, gente, não estão pra brincadeira, gente. Olha. Ah, deixa eu mostrar o que eu trouxe da praia aqui. Eu vou usar pra fazer cobertura, pessoal. Isso aqui são sementinhas de um pinheiro, e achei que, acho que vai ficar bem legal pra fazer cobertura. Ah, então, Eliane, eu vou mostrar algumas plantinhas ali daquele banco. Depois a gente vai ali pra dentro do cercadinho, fazer um mini tour pra mostrar algumas plantinhas pra vocês, tá bom? Deixa eu mostrar alguém que acabou de pular a cerca e que estava muito feio. Muito feio. Não gostei. É, não gostei, seu Max. Dá patinha pros inscritos. Dá. E não faz carinha de birra, não. Que tu tá sendo um menino muito mal criado. Parece que voltou à infância. Tu tá ficando velho e tá perdendo o juízo, é? Ah, que coisa feia. Dá patinha pros inscritos? Dá. Hum? Dá patinha pros inscritos, seu Zé Babicha. Olha lá. Olha quem tá lá espiando. Dá, criança. Hum? Não quer dar? Tudo bem. Tudo bem. Hum? Vai, deita um soninho aí. Aí, aqui, pessoal, é pra Eliane. Beijão, Eliane. Eu espero que você goste do mini tour. É que senão o vídeo vai ficar enorme. Então, aqui, eu tenho uma babosa, linda, maravilhosa. E aí, agora, vamos ali para o outro cantinho. Que olha aqui, pessoal, o que eu tive que fazer pro Max não pular. Porque ele tava fazendo arte. Botei arame farpado, gente. Porque não tem jeito. Não tem condições mais. Aí, deixa eu mostrar esse vasinho que é um xodó. Eu acho linda essa plantinha. Eu tô pensando até em fazer a poda dela aqui, ó. Porque são várias mudinhas aqui, ó. Que deu num caule, ó. E aí, eu tava pensando. O que vocês acham? De desmembrar isso aqui e fazer um vaso só. Porque eu acho tão lindo essa plantinha. Deixa eu ver se eu tenho um nome. Ah, não. Aqui é a Debbie. Deixa eu ver aqui se eu tenho outro nome. Aqui é a Light. Eu acho que deve ser um Pac-Filo. Um Pac-Fi. Um Pac... Aí. Um Pac alguma coisa. Não tô lembrada, tá, pessoal? Vou deixar na edição do vídeo o nome desse menino aqui. Que eu devo ter lá no Instagram. E tá marcado o nomezinho. Aí, eu procuro. E deixo aqui na edição do vídeo. Aí, essa menina aqui tá se renovando. Olha só que bonita. Aí, aqui eu tenho as minhas Green Light com Perle, com Craige. Esse aqui tá muito fofo. Amo essa plantinha. Gente, tá um espetáculo essa plantinha. Essa daqui é a Cedeveria Jet Beads. Tá muito fofa, pessoal. Aqui, eu tenho a Calanqui Marmorata. Olha só. Ela perdeu um pouco a cor dessas manchinhas. Eu adoro plantinha quando fica manchadinha. Linda, né, pessoal? Mas, ela já tá... Ela tá saudável. Então, é isso que importa, né? Então, o frio, ele deixa elas com umas cores tão lindas. Mas, agora, quando tá quente, ela vai perdendo. Mas, é normal. Tá vendo como já tá ficando verdinha? Mas, tudo bem. Tá saudável, é o que importa, né? Aqui, deixa eu mostrar. Essa daqui, eu já mostrei, eu acho que várias vezes pra vocês. Essa, ela tá até insistindo em florescer de novo. E aqui, eu tenho uma provável Calan... Calanqui não. Eufóbia Fosfórea. Linda essa planta. Ó, eu tenho a identificação de eufóbia Fosfórea, mas é possível, tá, pessoal? Não significa que seja. Eu nunca encontrei certinho a identificação dessa menina, tá bom? Aí, deixa eu aproveitar e mostrar aqui essas duas meninas que estão aqui se recuperando. Essa daqui é a Laguna Sanches, que ela criou quatro raizinhas e mamãe ficou muito feliz dela ter se recuperado. Gente, tava uma novela. Eu tava percebendo que ela tava se retraindo, mas não era sol, porque ela tava meio protegida ali do sol. Aí, eu fui ver, tava com apodrecimento, mostrei pra vocês, né? E agora, ela criou quatro raizinhas e eu espero que ela se salve, essa minha menina linda. E a outra menina linda aqui, ó, é a Híbrida da Mandala. Gente, essa menina aqui tá uma novela, gente. E ela também já enraizou. Olha só o tamanhico disso, gente. Meu Deus, já pensou? Será que eu consigo salvar? Eu acho que, eu tô com, olha, eu tô bem esperançosa de que essa menina aqui eu vou conseguir salvar. Essa daqui eu acho que eu consigo. Vamos ver. Aí, mas eu dou retorno pra vocês. Agora, vamos lá pro cantinho que eu quero mostrar um pouquinho mais das outras plantinhas que estão lá no outro cercado. Como eu não sabia qual é o cercado que você tava se referindo, e aqui tem tantos cercados, né? Com as plantinhas todas isoladas dos meninos lá, ó. Então, eu vou fazer um tourzinho aqui, ó, e mostrar pra vocês uma plantinha que é incrível. Gente, eu ganhei ela no Dia das Mães. Não sei se eu já mostrei ela pra vocês, que é essa Leopoldina aqui. Gente, olha a cor dessa menina. Tá incrível, né? Nossa, tá muito fofa. E aí, aqui do lado tem esse cacto aqui, ó. Eu espero que a pessoa que me perguntou que eu perdi o comentário, que eu não consegui responder, não sei se eu respondi, esteja assistindo. Espero que ela esteja assistindo. Ela perguntou o nome desse cacto aqui. E esse daqui, ó, eu tenho a identificação como Rebootia Múscula. Ó, mas, ó, pessoal, serve de pista pra vocês, se vocês não concordarem, tá bom? Porque, às vezes, tem plantinhas que são tão parecidas, que, às vezes, nem vale a pena ficar procurando muito. Curte as suas plantinhas e não importa a identificação. É isso que eu tô fazendo agora, porque é muito difícil de encontrar o nome certinho delas, assim, com tantas híbridas, pessoal. E aí, deixa eu vir aqui para o outro lado aqui. Deixa eu mostrar uma menina que assusta bastante os passarinhos, que é a minha bonequinha lá. Gente, dá super certo, pessoal. Coloque uma bonequinha aí no cantinho de vocês, pros passarinhos não bicarem suas suculentas. E aí, deixa eu mostrar aqui pra ela também, essas meninas que estão aqui, tão super fofas. Vou aproveitar. Ah, e vou mostrar duas princesas que eu queria muito, que estão lindas. Que são essas aqui, ó. As Pai Tente Frius. Eu espero que eu consiga... Opa, deixa eu melhorar esse foco. Eu espero que eu consiga dar mais atualizações e tirar muitas mudinhas dessas meninas. Olha só como elas estão lindas, gente. Eu acho que tá um pouco quente, por isso que ela tá arrepiando as folhinhas pra cima. Olha aqui, ó. Não sei, porque aqui, quando esquenta, gente, meu, mesmo com o mormaço, nossa, o Eternite aqui esquenta pra caramba. Tá lindona as minhas Pai Tentes, Pai Tentes ou Pai Tede. Ah, eu não sei pronunciar. Aqui tá Pai Tede, Pai Tede. Ah, não sei. Aí, me desculpem, tá, pessoal? Mas, tá muito fofa, né? Essa daqui foi comprinha recente, pessoal. Deve tá... Deve tá uns três meses aqui no cantinho. Opa! Fica lá, menina. E aí, as minhas Xaviana. Gente, eu amo essas plantinhas. É fácil o cultivo, mas as coxonilhas amam elas. Da mesma forma que a Gastone ali, meu Deus do céu. Aqui, as coxonilhas amam essa plantinha aqui. Eu até tô percebendo que não tá sendo mais tão comum ter ela em sites pra vender. E eu tenho bastante cuidado com essas meninas. Só que as coxonilhas aqui, que dão nela, é fácil de combater, pessoal. É só até... Olha, até a aguinha de água com detergente já resolve. Já mata as coxonilhas. Então, é uma manutenção constante. Sempre, sempre tem que tá vigiando. Então, era isso. Eu espero que vocês duas, Jaqueline e a... E a Márcia tenham gostado do tour. E também da gigantona lá, que tá muito linda. Eu posso demorar um pouquinho, tá, pessoal? Eu demoro pra fazer os vídeos que vocês me pedem. Mas eu sempre vou tá atendendo o pedido de vocês, tá bom? É que às vezes também tem desafios. Os outros youtubers fazem desafios. E aí, eu gosto sempre de tá atendendo todo mundo. Mas é difícil. É difícil, tá, pessoal? Mas me desculpem aí, tá? Tenham paciência comigo. Que eu sempre vou tá atendendo e sempre vou tá... Sempre respondendo as perguntas que vocês me fazem, tá bom? Por mais que às vezes eu não faça o vídeo. Mas eu sempre vou tá respondendo os comentários aí de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar, sempre vou tá respondendo. Ok? Muito obrigada pela visita aí. Se você não é inscrito, se inscreve, vai. Se inscreve e deixa o seu like também. Ativa o sininho. E eu vou ficando por aqui. Mandando um abração muito especial pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!